A bancada da oposição critica o Ministério de Solidariedade Social na Inclusão e a Política, sou o Saemuro, que é o Inan e o Sinruacira. A bancada da oposição critica o Ministério do Saúde e o Programa Cuidado do Saúde, mas a proposta refere à paz e à votação. O Ministério do Saúde não é um assunto social, nem é que justifica a proposta. Mas a Ministra da Segurança Social na Inclusão, Verónica das Dores, clarifica que o orçamento refere ao Saemuro, mas é o selo, bolsa da mãe, condicional. A proposta é o que justifica a proposta da mãe. O orçamento é o que é o Saemuro, mas é o orçamento, o que é o selo, bolsa da mãe, condicional. Mas que não é, o orçamento do Ministério do Saúde e a Lei Social na Inclusão, o que é a melhor do Saúde e o Trombone do Saúde e o Comunicão 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 da Únete. A proposta é o Brasil, não é um debate. A proposta é o Brasil, não é um debate. A proposta é, Adriano Verdeal, Marituda Costa, Jemen. Obrigado.